Um romance protagonizado em meio às histórias medievais. Paulo e Mayane namoram há cinco anos. E entre os dois, a química começa com a paixão pela série Game of Thrones. Aficionado pela cultura nerd desde criança, o jovem estudante acabou dando aquele empurrãozinho para que a namorada também se apaixonasse por esse universo. No começo foi fácil, porque ela já gostava de Harry Potter, essas coisas assim. Aí se gera uma porta mais fácil de entrada. Aí eu comecei a mostrar outras coisas para ela, como Senhor dos Anéis, jogos também, animes. Aí ela começou a gostar e hoje ela está aqui. Todas as vezes que ele vinha para o evento, ele me trazia e eu comecei a me sentir influenciada, né? As roupas, os cosplays, a cultura inteira assim. Esse é mais um ano que o casal participa do Anicom, no Festival de Cultura Pop Oriental que acontece aqui em Vitória da Conquista. A ideia foi justamente trazer algo novo, que nunca teve aqui, dessa forma que acontece. E também porque a gente gosta muito, a gente gosta dessa área. Os organizadores gostam de games, gostam desse público. Por todo lado, jovens com camisas e acessórios que indicavam a paixão por histórias da ficção. Muita gente aproveitou os espaços de jogos, dança e até as salas temáticas. Tudo feito nos mínimos detalhes com a intenção de trazer a fantasia para a realidade. Neste espaço, por exemplo, a proposta foi trazer elementos do universo mágico de Harry Potter. Dessa forma, os fãs puderam ter uma experiência diferenciada. Fã da saga desde os oito anos de idade, esse foi um momento único na vida de Herbert. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque desde pequeno, que tem um convívio de assistir os filmes, de ler os livros do Harry. E chegar aqui na sala, a gente poder ver as coisas que tem no filme, o espelho, tirar umas fotos com as varinhas e as roupas também, dá uma imensão muito grande, né? Faz com que aquela fantasia que a gente vê no filme torne realidade aqui no próprio evento. Para quem queria aprender a criar a própria fantasia, uma oficina de cosplay foi ministrada por Jéssica Campos. Conhecida como Pandi, em 2008 a jovem foi campeã mundial do CWS, que é um campeonato do gênero no qual concorrem representantes de todos os países. Foi um sonho que hoje eu lembro, nossa, eu vivi tudo isso, porque foi tão surreal, tão mágico, que realmente parece que eu acordei de um sonho. E por falar em cosplay, impossível não se encantar com o carisma da jovem Ruanda. A estudante participou pela primeira vez do festival e veio fantasiada de uma personagem do seu anime preferido. Tá sendo maravilhoso, é meu primeiro ano aqui e pra mim tá sendo surreal. Eu quero achar tanto de coisa legal aqui. No universo da cultura nerd não existe idade nem gênero. Seja adulto ou criança, o que mais importa para essa galera é a diversão.